Nesse vídeo eu vou mostrar pra você uma ferramenta de software que serve pra evitar que seus e-mails vão parar no spam, no lixo eletrônico das pessoas. A primeira coisa que você tem que fazer então é entrar no site mailtester.com E aí eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição do vídeo pra você ver como que faz pra entrar nele já com ele traduzido aqui. Ele tem um link específico, tá vendo aqui a bandeirinha português aqui de Portugal no canto direito? Pois é, então aqui ele fala que serve pra quê? Pra testar o nível de spam dos seus e-mails. E como é que funciona? Bem, é bem simples, você pega e copia esse e-mail que ele gera aqui pra você, pra você poder testar. Então você copia esse e-mail, beleza, nesse botão aqui. E em seguida basta verificar a pontuação mandando um e-mail de teste pra esse e-mail que ele gerou. Como que você faz isso? Então vai depender do e-mail autoresponder que você usa. Então, por exemplo, eu tô aqui na tela do ActiveCampaign, na tela de campanha onde a gente envia e-mails usando o ActiveCampaign. Esse aqui é só um teste. E aí, lá embaixo, cadê, cadê, aqui ó, tem a opção do ActiveCampaign de enviar um e-mail de teste. E aí você coloca aqui o destinatário. Geralmente eu envio pra mim mesmo, né? Mas nesse caso eu vou apagar, vou colar o e-mail lá do e-mail tester que eu copiei e clico em enviar um teste. Tá enviando. Pronto, o e-mail de teste foi enviado. Então daqui a pouco, aquele site do e-mail tester vai receber nesse e-mail aqui o meu e-mail dessa campanha. Claro que isso aqui é só um teste, é uma cópia de uma campanha anterior. E aí ele vai dizer pra mim o quê? Um resultado de um relatório pra dizer se o e-mail realmente vai ser entregável, né? Se não vai cair na caixa de spam das pessoas. Vamos olhar? Então, ó, aqui voltando, basta você então clicar em verifique sua pontuação. Esse botão aqui. Cliquei. Deixa eu tirar esse aqui da tela também. Pronto. Aí ele fala, uou, perfeito, você pode enviar este e-mail. Pontuação 9.3 de 10. Isso se deve ao quê? Dentro do próprio ActiveCampaign já tem várias recomendações dentro dele que eu sigo. E aí eu posso melhorar a entregabilidade desse e-mail mais ainda? Daquela minha campanha do ActiveCampaign mais ainda? Posso. Aqui ele fala, ó, o assunto, né, do meu e-mail, né? Que foi recebido agora, poucos minutos, eram minutos atrás. E o que mais? Ele fala também que eu não estou totalmente autenticado. E dentro de cada coisinha dessa aqui, ele faz o quê? Ele vai dizendo o que eu posso melhorar e como eu posso melhorar. Então, ele dá uma nota, ele diz aonde está o problema. E aqui à direita ele explica o que tem de ruim, né? Então, esse aqui foi legal, eu ganhou a pontuação 0.1. Então, ótimo, a sua assinatura é válida, porque tem uma assinatura lá no meu e-mail. E por aí vai, ele vai dizendo onde está ruim, header, de diferentes domínios. Ele fala que dá para melhorar essa parte também, né? E por aí vai, a mensagem HTML. Na HTML está incluída a mensagem, não se preocupe, isso é esperado quando você enviar e-mail. HTML e por aí vai, ó. Ele vai dizendo aí onde que tem problema, né? De acordo com o Spanish Access. E mais para baixo, o corpo da sua mensagem apresenta alguns erros. Da verdade, para melhorar mais ainda é para ganhar 10, né? É o perto de 10. Então, ele vai dizendo aqui, ó. Olha só. Cinco e mais estão sem aquele atributo alt no corpo da mensagem. Que é uma boa prática, né? Você colocar o atributo alt. Então, essas imagens estão sem atributo. Se eu colocar o atributo alt, isso é muito bom para os softwares, né? Tipo Gmail, Hotmail, que vão distribuir, né? Os e-mails para as pessoas. Porque o meu software ActiveCampaign vai enviar para os servidores das pessoas. Que por sua vez verificam se é spam ou não. Então, isso aqui ajuda a aumentar a nota. Se você botar o atributo alt nas imagens. Certo? Então, basicamente faltou isso, né? Para eu melhorar e tirar praticamente 9.8, quase 10 aqui. Mas acima aqui de 8,5, por aí já é uma boa pontuação. Legal? E aí você vai tendo as recomendações do software Mail Tester. E vai poder melhorar. E aí, depois que você foi lá no ActiveCampaign. Voltou aqui, voltou aqui no design, por exemplo, né? Do e-mail. E aí eu tenho que procurar onde tem essas... Ah, está aqui, olha as imagens, está vendo? Então, eu tenho que achar dentro do ActiveCampaign onde eu coloco o código alt dessas quatro imagens para poder tentar resolver esse problema. Se for possível, porque essas imagens são geradas automaticamente pelo próprio ActiveCampaign. Mas essa imagem aqui, por exemplo, é minha. Então, essa aqui eu posso colocar o código alt dentro do ActiveCampaign. E depois que você melhorar, você volta para a página inicial para poder copiar novamente aquele link. Para poder... Porque ele vai gerar um outro link. Aí você copia e testa novamente. E fica nessa interação, nessa repetição, até conseguir uma nota tão boa quanto essa aqui, quando ele fala, ó. Está vendo? Perfeito, você pode enviar este e-mail. Aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Vejo você, então, num próximo vídeo.